A Araçoiaba da Serra está ganhando uma atração turística. Não é nenhum parque, nenhum evento. É uma loja, bem ali no centro, que faz o visitante viajar no tempo. Tem coisa do tempo da vovó. A Carolina Belim mostra pra gente. Do lado de fora, materiais de construção, televisões antigas. Tem até uma banheira. Imagine então o que não tem do lado de dentro. De vez em quando eu pareço pra olhar as coisas que tem aqui, as novidades. Sempre tem coisas que lembram da infância da gente. É, tem um bocado de coisas aqui que lembram a infância. Pra mim foi esse telefone, igualzinho que tinha na casa da minha avó. E patins, claro, um clássico dos anos 90. Mas olha, tem coisa útil também, viu? Copo de liquidificador, os modelos mais variados. Panelas e mais panelas, batedeira, cafeteira, chuveiro, ferro de passar, máquina de costura. Tem também umas peças que você pensa, quem compra isso? Tipo, jornal velho, vidros e garrafas vazias, um projetor de cinema. É que essa é a casa da Bugiganga de Araçoiaba da Serra. O único lugar onde você encontra absolutamente qualquer coisa. Olha, a única coisa que não está havendo aqui, esse globo gigante. Que é a recordação de quando esse espaço obrigava uma danceteria aqui em Araçoiaba da Serra. O resto tudo está à disposição dos clientes. Você pode negociar, pode pechinchar, pode trocar por uma outra peça. São mais de 20 mil itens. Aqui é o lugar que tem tudo. Tem um parafusinho de qualquer coisa que você precisar, você vem aqui e acha. Igual eu estava procurando um farol da Abelina, vim aqui, a lanterna, e achei aqui. Achou exatamente o que você precisava. Exatamente o que eu precisava. Todo mês eu estou aqui, eu gosto. Coisas antigas, ferramentas, ferramentas que me interessam, porque eu sou pedreiro, né? Daí eu passo rolo, coelho, compro, assim, assim. O acervo de peças do seu Dirceu, que é o dono, ganhou fama. E o local já é muito mais do que uma loja de objetos usados. Seu Dirceu, me conta o que o senhor tem de mais curioso aqui no seu acervo. É, tem várias coisas curiosas, inclusive isso aqui, ó. O que é isso aqui? Jogador de café. Você põe no fogão, põe o café lá. É antigo, né? Coisa antiga, assim. Tudo funciona? Tudo funciona. Perfeitamente? Perfeitamente. Mesmo que seja antigo? Mesmo que seja antigo. A gente tirou a limpa esse negócio, hein? Pegamos um aparelho antigo, que toca disco de vinil e fita cassete. Larga a agulha no bolachão e a mágica, aquele som que alguns apreciadores dizem que nenhum aparelho moderno consegue reproduzir. E o tocador de fita cassete? Nossa, novinho em folha. Que viagem no tempo. Pegue um trem pra São Paulo, que eu te espero na chacão. Esse trem das longas brindas, para do meu coração. Pra gente é ótimo recordar. Agora, já pensou como é pra quem nunca teve contato com essas antiguidades? A gente convidou um grupo de crianças com idades entre 6 e 8 anos. Animados, falantes, curiosos. Soltamos eles nos corredores da casa da Bugiganga. E você pode imaginar as reações. Nossa! Quem que é isso? Várias coisas! Dudu, faz força! Isso aqui, o que é isso aqui? Isso? Deixa eu ver. É um... É um... Aquele negócio lá que eu esqueci. Como que fala? É uma fita! 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 Fita de quê? Fita de rádio! Vídeo! Rádio! Vídeo! Rádio! Fita cassete! Rádio! É aí no ouvido que é escuro! O que que é esse aí? Um livro, eu acho. É um jornal. Disco! Eu acho que é disco! Disco! Disco pra colocar naquele negócio antigo! O que que você achou aí, Ju? Um negócio pra fazer caldo de cana. Você disse que tem onde que você reconheceu? Na casa da minha avó. Tem um igual? Tem. E serve pra quê? Pra moer cana, pra fazer caldo de cana. Olha, até que eles nos surpreenderam, hein? Um ia ajudando daqui, o outro dali. No fim, não é que conheciam tudo o que tinha ali? Acho que podem até se tornar pequenos ajudantes do seu Dirceu. Com certeza ele iria se divertir mais ainda. Até porque, segundo o aposentado, o negócio não é lá muito lucrativo. É mais distração mesmo. E pra cidade, virou quase um ponto turístico. Me dizem que outro lugar você consegue comprar uma lâmpada mágica? Quem nunca quis ter uma? Seu desejo está prestes a ser realizado.